Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Calma Ali Vem porque você iluminou Quietinha Tem que rir Vou partir um pedacinho Espreme em cima Fio da puta Tá bom? Tá doce? Tá doce e bom Tá doce e bom Demais? Tá Ah, Virgen, não precisa, é melhor Tá bom, Fio? Tá gostoso? Fiii 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 Tá bom aí? Vai engasgar, viu, malandro? Fiii 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 Fiii